Vem olhar pro lado, o que que tem? E eu sei que ela quer brincar E ela quer dinheiro e ela sabe E nós empilha E se ela quer rex, você sabe? Então me liga Só fazendo cash é o que eu faço todo dia É que nós só fuma bamba